Rock é o celular E aí galera, a gente tá aqui com a banda Inbox, que também estão participando desse projeto de rock na escola E como que é a sensação de voltar pra escola agora pra fazer um show pra galera? A gente já faz há muito tempo, então no início a gente ficava meio assim desconfortável com o tipo de chegar no recreio. Hoje a gente chega, toca e a galera gosta e é bem melhor. E tem a parte solidária que a gente recada os alimentos, que é a melhor parte do projeto. Legal. E vocês costumavam participar desses festivais de escola, assim, pra tocar? Sim, começou em Belo Horizonte. Na verdade, a gente é de Belo Horizonte, a gente já fazia isso lá em parceria com outra rádio, com uma rádio de Belo Horizonte. E quando a gente mudou pra São Paulo, a gente falou, pô, vamos continuar porque é bacana e tal. Só que a diferença aqui em Belo Horizonte, a gente fazia com a rádio e não tinha a parceria com a ONG. Então aqui em São Paulo a gente tá fazendo uma parceria com a ONG Santa Fé e nós já arrecadamos mais de duas toneladas de alimento pras crianças que saem de casa por questões de agressões e outras coisas. Elas moram nessa ONG e o governo não dá o apoio que elas precisam. Então, é igual o Tiago falou, é a parte mais legal, assim, porque a gente tá divulgando o nosso som aqui em São Paulo pro público certo e ajudando quem precisa sem gastar nada. E alguns de vocês têm uma história, assim, de colégio ou todos vocês eram bonzinhos? Eu era da turma do fundão, sempre fui do fundo da sala, mas sempre fui bom aluno, sempre tirei boas notas. Fui o único que entrou na universidade nessa banda. E o que a galera pode esperar de novidade da banda? Bom, tem uma novidade que tá pra ser anunciada agora, que a gente assinou com o Arsenal Music, que é o selo do Rick Bonadinho. Quer dizer, o Midas Music, que é o novo selo do Rick Bonadinho. Então agora vão rolar mais shows em outras cidades, outros estados. E no primeiro semestre do ano que vem a gente vai lançar um CD. Vem, galera. Então vamos todo mundo conferir as novidades. Valeu. Vem, galera. Até o selo do Rick Bonadinho.